Vejam pessoal, estamos diante aqui do que pode ser o menor inversor funcional do mundo. Essa plaquinha aqui que cabe na palma da mão, vai nos dar a possibilidade da gente fazer a ligação daquela placa solar nele e dele alimentar diretamente alguns aparelhos sem bateria, sem nada. Também há a possibilidade de eu conectar um banco de baterias nessa placa inversor e utilizar. Mas a gente vai tentar utilizar ele com o que ele se propõe aí de ligar, tanto com bateria ou só com a placa solar. Ele tem um range de tensão aí, uma entrada de tensão variável que nos dá essa possibilidade. A gente pode ligar aqui tensões, se eu não me engano, vou deixar para vocês aí, acho que de 10 a 60 volts de entrada e a gente tem uma saída aí na casa dos 120 volts suficiente para a gente alimentar alguns aparelhos. Então, vamos fazer o teste agora? E mais uma informação pessoal, essa plaquinha aqui, por incrível que pareça, eles informam que ela pode gerenciar aí até 900 watts. Vejam, eu vou fazer agora a ligação dessa placa direto numa placa solar. Aqui a gente tem uma plaquinha solar de 150 watts e a gente vai fazer o teste com uma, com duas, se precisar a gente liga aí uma maior, uma de 550 e também vê o desempenho. A ideia é funcionar, fazer esse inversor funcionar só com uma placa solar. Como eu estava falando, ele funciona de 9, a tensão de entrada aqui, ele tem aqui o IN e a saída ALT, com a entrada IN aqui de 9 a 60 volts por 15 amperes. Tem um fusível de proteção. E aqui na saída, a gente tem uma saída que pode chegar a 120 volts, também tudo ajustável aqui com visor LCD e com botão. Não pode passar dos 900 watts aí a relação entrada-saída. Uma coisa importante falar para vocês, não existe mágica. O que é que a gente tem numa placa como essa? Ela é capaz de gerenciar 900 watts, não é isso? Porém, se eu tiver só 300 watts na entrada, eu vou ter um pouco menos de 300 na saída. Se eu tiver 600 watts na entrada em placas, eu vou poder ligar uma carga menos de 600 watts na saída. Não adianta eu querer ligar duas placas de 150, que dá 300 watts na entrada, e querer ligar 400 watts em carga. Não vamos ter energia suficiente para suprir a saída, nem alimentar o circuito eletrônico, chamado a perda, o consumo dos próprios componentes eletrônicos. Então vamos montar nosso set aqui. Primeiro eu vou montar aqui uma banquinha, vou puxar a extensão, vamos alimentar essa placa, olhar o funcionamento dela, ligar algumas cargas. Depois a gente vai fazer com duas placas, e se der eu coloco uma placa de 550 watts e vamos testar aí essa placa inversora aí, um dos menores inversores que a gente já pegou em mão. Será que é isso tudo mesmo? Será que funciona? Vamos conferir. Vou agora, pessoal, aprontar aqui a montagem, vou fazer a conexão aí da placa, solar na placa aqui inversora, vou pegar aqui essa conexão que eu fiz para receber o cabo da placa, vou fazer assim, vou conectar essa tomada aqui na saída do inversor, e vamos começar a testar alguns aparelhos e verificar a relação potência entrada e potência saída desse inversor. Vejam, pessoal, sisteminha ligado aqui, a placa já está conectada a uma placa de 150 watts, então a gente não pode exigir na saída de um inversor que está ligado a uma placa de 150 watts mais do que isso. A gente precisa de mais potência na entrada para fornecer quase a potência que está entrando. Veja, temos aqui nessa placa a tensão de entrada, está entrando 19,5 volts. E a placa inversora está desligada, off aqui, off. Então, no momento que ela está desligada, a gente pode conferir aqui essa tensão de entrada, que está indicando ali no visor, 19,8, na entrada aqui das placas vai ser a mesma tensão aqui na saída, só está deixando passar. Quando eu vou ligar essa placa aqui agora, vou dar o OK aqui, vocês vão ver que essa tensão vai subir. E aí já subiu por 120 volts, que é o que a gente precisa para alimentar nossas cargas aqui, 110 volts. Está vindo 19 volts da placa, ela manda no máximo 8 amperes, mas isso é no pico, deve estar chegando aí uns 6, a gente vai verificar já já e já está saindo 120 volts. Vou tentar puxar agora algumas cargas aqui, vou pegar uma lâmpada aqui primeiro. Pronto, já peguei aqui a lâmpada para a gente verificar aqui se tem essa tensão na saída realmente funcional. Como está muito claro agora, próximo de 2 da tarde, a luminosidade pode ficar prejudicada para ela. Era para mim ter trazido uma tomada, né? Mas veja aqui, está acendendo uma lâmpada, 110 volts, sua posição que é ruim. A tensão aí, 119 volts, entrando 19 volts, vamos ver a corrente aí que está puxando da placa, 2 amperes, um pouquinho. E alimentando uma lâmpadazinha de 60 watts, incandescente. Mas está funcionando. Uma plaquinha, já consigo alimentar a carga de 120 volts. Vou tentar, com apenas esses 150 watts, ligar essa furadeira aqui, sem peso. Vamos conectar aqui na tomada. E essa placa, pessoal, o link aí está na descrição do vídeo dessa placa. Ela é totalmente configurável. Você configura qualquer tensão de saída até 120 volts que você queira. Pronto, conectei aqui a tomada da furadeira. Vamos ligar aqui. Veja que a tensão cai, eu tenho fraqueza da tensão de entrada. Veja que ela chega aí a puxar 7 amperes e depois cai. Falta, é uma furadeira de 420 watts, falta aí corrente potência, né? Quando eu somo a corrente e a tensão dessa placa, 150. Não dá para puxar uma furadeira com maior potência. Então, vamos tentar aumentar aí o fornecimento. Vamos colocar 300 watts. Vamos botar duas placas dessa aqui, inserir, alimentando nossa placa inversora e verificar. Mas antes de colocar outra placa, pessoal, coloquei um liquidificador aqui com as folhinhas de umbuzeiro. Umbu aqui do sertão. E vamos ver se a gente consegue com essa placa de 150. Movimentar alguma cor aqui nesse liquidificador. Olha, já consigo aí fazer minha vitamina de folha de umbu. Veja que o alicate aí, tem hora que quer puxar 7 amperes. Precisa de potência, só que não está suprindo. Então, vamos ter que aumentar a potência aqui. A gente quer usar mais potência. Olha, já está verdinha aqui, nossa vitamina de folha de umbu. Quer usar mais potência aqui na sede do inversor sem o de comer na placa, que a alimentação é corrente. Então, vamos aumentar, colocar outra placa. Agora melhorou o cenário, pessoal. Duas plaquinhas de 150 em série, 300 volts na entrada. Vamos ver aqui, as duas plaquinhas dando 40 volts na entrada. Vamos ligar aqui a plaquinha inversora. Ligamos a plaquinha inversora. Tensão subiu para 120. Vamos conferir aí mesmo se tem 120 volts. 121, olha. Até a tensão ficou mais forte. Será que vai rodar mais força agora? Dói. Já temos mais força aqui. A vitamina já ficou mais grossa. Vamos ver a corrente. Já aqui, ela perde mais potência, mas já eleva a tensão ali. Chega a 101 volts. Quando começa a fraquejar. Também a gente tem um liquidificador que perde mais potência ainda do que a entrada. Mas já deu mais força. Vamos voltar agora para a furadeira. Vamos aqui agora para a nossa furadeira. A tomada desmanchou. Pronto. Tirei o espelho da tomada para não ficar caindo. Vamos ver se tem mais força agora. Já teve mais força aqui. Ainda não está como a gente quer. 300 volts. Querendo alimentar cargas de mais 300, mas já chegamos na tensão. Vamos voltar para a lâmpada aqui para ver se fica fortinha essa plaquinha. Nós estamos falando, pessoal, de alimentação direta da placa. De tensão variável. Nada estabilizado. Não tem bateria. Não tem nada. Vamos agora. Só ligar essa lâmpada aqui. E vamos ver se a gente bota uma placa de 550 watts para ver o desempenho da placa nela. Agora ligamos a lâmpada chata, devia ter feito uma tomadinha. A lâmpada está de boa. Lâmpada de 60 e poucos watts, 120 volts. Dando aí os 120. Consumindo menos de 1 ampere aí das placas. De boa, de boa, de boa. Lâmpada fraquinha. Vamos medir a tensão aqui. 121 volts. Entrando 40 das placas, saindo 121. Nossa vitamina de folha de umbu. Como é que está aqui? Eita, está só o pirão. Vamos ligar agora uma placa de 550 watts nesse inversor e ver aqui como é que se comporta. Melhoramos agora nosso cenário, pessoal. Uma placa de 550. Vamos ver aqui quanto é que ela está mandando na placa inversora. 47.2 volts. Vamos ligar aqui nossa placa inversora. Ligamos. Partiu já para os 119 volts. Antes de botar a lâmpada, que a gente sabe que vai funcionar. Vamos ligar logo a vitamina de folha de umbuzeiro. Nossa marmotagem aqui. Vamos lá. Ligamos aqui o liquidificador. Vamos lá. Aumentar a força. Manteve aí 4.5 amperes na entrada e mantendo a tensão na saída. A placa de 550 conseguiu manter os 120 volts na saída da placa e uma corrente aí de 4.5 amperes. Agora a gente já conseguiu uma cor funcional. A placa, 550 watts, mandando 47 volts. Está mantendo 120 volts aí na saída. Usando 150 watts aí do ventilador na nossa vitamina de folha de umbuze. Ah lá, eu moei a tampa. Já conseguimos aí manter funcionar. Até o cooler ligou aqui. O coolerzinho da placa inversora. Agora ela funcionou. Veja que a gente tem que ter uma potência maior na entrada para fornecer uma potência menor. Então, uma placa dessa. Nós estamos falando, pessoal, de uma placa que não tem baterias. É direto aqui. Eu quero alimentar aqui um circuito com a tensão maior. Eu posso pegar aqui uma tensão menor. 47 volts. Elevei para 120. Funcionei algumas coisas que têm uma tensão mais elevada. Vamos colocar agora aqui a furadeira. E ver se ela consegue manter essa tensão maior aqui na saída. Vamos lá. Lembrando que essa tomada está ligada aqui. Na placa inversora. Na saída off da placa inversora. Vamos lá. 119. Olha aí. 5 amperes. 6 amperes. Essa é uma placa inversora. Não inversora de frequência. Mas é uma inversora de tensão. Uma placa DC-DC. Ela pega aí entre 9 a 60 volts de corrente contínua aqui na entrada. E ela entrega de 10 a 120 na saída. Ela não vai transformar a corrente contínua em alternada. Não vai fazer aí inversão de frequência. De transformação do tipo de corrente. Ela vai simplesmente trabalhar entre nível de tensão e entrada de entrada e nível de tensão de corrente e tensão de saída. Quando ela pegar uma corrente maior e uma tensão menor, ela vai entregar uma tensão maior com a corrente menor. Nessa proporção, por exemplo, pegou aqui 60 volts na entrada com 15 amperes, daria 900 watts. Ela tende a entregar 120 com 7,5 ou próximo disso. Vai fazer essa compensação. Vai entregar mais tensão e menos corrente. E geralmente tem a perda da placa. Então é um circuito que tem suas limitações. A gente não pode alimentar aparelhos que não trabalhem com corrente contínua. Aqui é escova de carvão, então trabalha com alternada e contínua. Aqui é escova, carvão, contato. Ela trabalha com alternada e contínua. Mas se eu pegar um equipamento, um motor de indução, como um ventilador com a bobina de indução, ela não vai funcionar, porque ela precisa gerar aquele campo magnético para poder funcionar corretamente. Então a gente teria essa limitação nessa placa inversora de trabalhar com corrente contínua na saída. Então a gente tem aí uma possibilidade de elevar a tensão para trabalhar com vários equipamentos, iluminação, mas com a limitação de não trabalhar com alguns equipamentos alternados. E aí, essa placa aqui, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês conhecerem. Muito boa para a bancada e para a experiência e para ligar algumas coisas diretamente na placa. Chegou, 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 meu povo! O momento do salve, mas antes, gostou do vídeo? Taca o like, taca, 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 taca o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, rapaz, para receber as notificações quando o vídeo subir e pedir o salve. Esse salve aqui, que os seus primeiros do vídeo anterior que pediram, está aqui anotadinho e já vai sair o salve. Só avisando, deixei no comentário fixado o grupo de desconto do Telegram. Esse grupo do Telegram é top porque você entrando agora, você consegue acessar as promoções anteriores, as postagens anteriores e tudo que a gente vai colocando de cupom de desconto de materiais de energia solar off grid com super desconto para vocês, vocês acompanham o que foi postado e o que vai ser postado. No WhatsApp é diferente, você não consegue ver as mensagens anteriores, só do momento que você entra para a frente. Então, às vezes, você entra e vai passar um dia, dois, sem alguma postagem, porque é normal, a gente vai postando muito, dá uma paradinha. E no Telegram, não, você entrou, você acessa tudo o que já foi postado. Então, quem gosta do WhatsApp, entra aí no grupo do WhatsApp. Quem gosta do Telegram, entra no Telegram para ter os descontos. E tem promoção, tem bateria montada e células individuais Live Pio 4. Link na descrição do vídeo do Mercado Livre da Kimbo. Doze vezes sem juros, frete grato para o Brasil todo. Dá uma conferida e muito mais. Vamos ver quem é agora. Quem foi? Quem foi? E a plaquinha? Olha lá aqui, cadê a bichinha, rapaz? Boinha. Depois a gente vai fazer mais experiência com banco de bateria, com outras funções que ela tem. Era só para apresentar, trazer para vocês esse conversorzinho aqui, essa inversora DCDC. Muito legal, dá para mexer um bocadinho. Ainda tem um bocadinho de coisa que a gente comprou aí para trazer e testar no canal. Só que tudo com o tempo. A gente vai na medida que a saúde vai permitindo. Vamos lá. Nosso amigo André Fazereto, feira de Santana, na Bahia. Grande abraço. Robson, pediu salve para ele. Por filhinho Carlos Henrique, lá de Goiânia, Goiás. Grande abraço. Nosso amigo aí, Loílio Sérgio Ferreira. Fri Bobó, São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Nosso amigo Leandro Carvalho, de Guarabira, na Paraíba. Grande abraço. Oi, até me coisei aqui. Bruno Franklin, de Porto Nacional, no Tocantins. Ele disse, eu sou lá de Currais Novos, mas estou morando aqui. Estou em Porto Nacional, no Tocantins. Grande abraço a todo mundo aí do Tocantins. E nosso amigo Reginaldo Gomes, de Ataléia, em Minas Gerais. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Prazer, mais novidades aí para vocês. Valeu.